E nossa entrevista de hoje é com o jornalista Walter Andrade, que escreveu outros livros, mas hoje ele vai falar desse daqui, Um Espião Entre Nós. Minhas saudações a você, a todos os telespectadores, a galera que nos acompanha pela internet, pelo YouTube. É um prazer estar aqui com você. Quem é esse espião? Quem é esse espião? É daqui de Valadares, Walter? Pois é, quem é o espião a pessoa só vai descobrir no final e quem revela isso é o detetive Sherlock Holmes. O livro conta a história dele, mas também de tudo que aconteceu em torno dele nessa época. Ele tem histórias secundárias que comunicam com o período em que o Mr. Simpson estava aqui. O livro é uma aventura muito interessante. Ele mescla fatos reais aqui da nossa sociedade, Valadares, e ele mescla um pouco de ficção. É um livro que tem dois narradores desse livro. Um é a minha tia, a tia Ana, que foi funcionária do Mr. Simpson quando ele aqui chegou. E o outro é o próprio Sherlock Holmes. O livro conta um pouco sobre a vida do Mr. Simpson antes de vir para Valadares, depois quando ele veio para o Brasil e depois quando ele veio para Valadares. Veio com um grupo de engenheiros norte-americanos. E é um pouco daquela saga do norte-americano que vem para uma cidade interiorana. E aqui vem com uma grande missão, que é acompanhar a construção da Estrada de Ferro, Vitória Minas. E aí aqui ele tem uma série de aventuras. Ele precisa acertar o traçado da estrada que ela vai passar justamente no território indígena, onde hoje estão os Krenak. Então, a Estrada de Ferro passava dentro do território sagrado, né? Território Krenak. E aí tem uma série de aventuras, tem conflito armado. Por outro lado, o próprio Mr. Simpson se demonstra um cidadão de bem, envolvido com a sociedade. Aqui ele implanta a primeira escola de inglês, o WICB, o Instituto Cultural Brasil-Estados Unidos, que é uma escola que, além de ensinar o idioma, ela sorteava entre os alunos a possibilidade deles passarem um período nos Estados Unidos. A única, essa é a primeira publicação sobre a história do Mr. Simpson, Mr. Richard Simpson, e que a gente sabe, considera que foi extremamente importante para o governador Valadares. Desde a pujança da economia, o seu trabalho filantrópico, ele foi contribuir, inclusive, com a cidade dos meninos, implantou o Rotary, ele teve uma importância fundamental para a história de governador Valadares. E não se achava, até então, nenhum tipo de registro sobre essa vinda, a presença dele aqui em Valadares, a não ser o viaduto da 7 de setembro, o viaduto antigo, inclusive, né? Há uns 15 anos atrás, fizeram um novo viaduto, e o viaduto Mr. Simpson ficou como estrada secundária para bicicleta e pedestre. Tanto o Mr. Simpson, quanto a dona Geraldina, que era uma portuguesa, que ele conheceu no Rio de Janeiro, os dois casaram aqui, eles transformaram um pouco da cultura e dos hábitos valadarenses. Desde a forma em que eles construíram as suas casas e os primeiros utensílios domésticos que eles adotaram, quanto o próprio vestimenta, entendeu? As mulheres, por exemplo, aprenderam a utilizar ombreira nas roupas, nas vestes, por influência da dona Geraldina. Todas as informações oficiais que estão no livro são reais, desde os documentos, os tratados, desde as informações sobre a própria Estrada de Ferro, sobre a companhia Vale do Rio Doce. Então, assim, é sobre a própria Morrison, o Mr. Simpson, ele, na verdade, não era funcionário da Vale do Rio Doce, ele era funcionário da Morrison Knudson, que é uma empresa norte-americana especializada nos trabalhos de engenharia, e que prestou um serviço muito grande para a guerra, tanto a Guerra Fria quanto a Segunda Grande Guerra, os ataques de Pearl Harbor. Então, essa parte é real, é uma história real. E aí a gente incrementa um pouco, traz um pouco de ficção para a história real, que é a vinda ao Brasil, por exemplo, do Sherlock Holmes, que são personagens da ficção. Como é que a gente faz para poder comprar esse livro? A gente tem um volume aqui para comercializar, está saindo a 40 reais, pode contactar pelo WhatsApp, 33991258080, e, ou, se preferir, pelo site da Amazon. E também pelo site da editora, a Companhia Nobres Letras, com a Paco Editorial. Hoje, vocês conheceram um pouquinho mais do livro de Walter Andrade. para mostrar os Karma. Acom estacionamento, e, ou, se preferir? Music Acom irei anything